Música Música E você virar a derrissa, meus lábios de alabança, E você virar a dançãs, e tantas coisas está feito, Senhor. E você virar a derrissa, meus lábios de alabança, E você virar a dançãs, e tantas coisas está feito, Senhor. E você virar a dançãs, e tantas coisas está feito, Senhor. E você virar a dançãs, e tantas coisas está feito, Senhor. É isso o territorio E aí E eu vou armar os canos de Maraú A CIDADE NO BRASIL E eu te pego com o sol, eu te pego com o sol, eu te pego com o sol Eu te pego com o sol, eu te pego com o sol Eu te pego com o sol, eu te pego com o sol Eu te pego com o sol, eu te pego com o sol, eu te pego com o sol Eu te pego com o sol, eu te pego com o sol Eu te pego com o sol, eu te pego com o sol Eu te pego com o sol, eu te pego com o sol 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 Eu te pego com o sol